Música Felipão, tá bebendo bem? Música Coloca solzinho Música Música Tá gravando agora Agora que tá gravando Agora que tá gravando Gravação da primeira música single no estúdio Estamos gravando aqui A música amanhã Música Música Tá gravando Tava perfeito, mano. Não vesti nada, pô. É, igual. Amanhã, amanhã, amanhã. E vocês vão ficar por dentro de todos os detalhes, de todos os bastidores. Estamos treinando também a GoPro do nosso amigo, companheiro, irmão. Mais novo companheiro dessa jornada aí. Jaime Lopes. Ali segurando a Sky. E aí? Sobe, não. Deixa a pena que eu tiro a mão. Eu tiro a mão. Até o dedo na mão, mano. Isso que é bom. Já achei isso aí. Quase sai aí o monstro da jala. Quando você pega uma guitarra e faz isso? Sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tinha o que fazer a... Tinha o que fazer assim, ó. O que é isso? É, o que é isso aí. É, o que é isso aí. É, o que é isso aí. É. É, o que é isso aí. Como é que está capturando a sua imagem na hora, meu amor? Tá lá. Mostra, ela pega a carga. Para a carga. Para a carga. Para a carga. Para a carga. É, o que é isso aí. É, o que é isso aí? Saúde bonita, né? Absolutamente. Abri? É. Tá aqui. E não, eu não, eu não. Vou botar o outro... Ficam e você não... Pela metade você não vai ser... Pará, pará... Não, não, vai falar o que não... Parceria... Por que da parte não sai, né? Não é a mesma coisa, tudo junto, né? Tudo junto assim... É um gás diferente, né? É bem miado quando tá assim... Porra, velho... Isso aí, isso é outra de verdade... Diz que ele chegou comigo... Tira daí, por favor... Tipo assim, né? Tipo assim, tá com os de verdade... Aí eu botei o pão... Pô, mano, periferia a outra de verdade... Permanece aí... Por quê? Pecado... O coleteirão... Feio de brinquedo... Pode ser... Não, não, não... Esquece... Fala velho... Esquece... Ah, não vai postar... É... Ah, é... Tá... Tá... Peripão... Tá me vendo bem? Transcrição e Legendas Pedro Negri